Nós somos ovo, 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 somos ovo. Vamos falar de Cruzeiro agora, voltando ao mercado, agitação, as transferências, os reforços, os times tentando se reforçar antes da virada do ano. Tem time que pensa assim, é o certo, né? É presente de Natal. É presente de Natal, será que é presente? Torcedor do Cruzeiro considera assim? Está aqui na nossa tela, olha aí, ó. Reforço Celeste, negociações avançadas por Gabriel Verón, ex-jogador do Palmeiras, campeão da Libertadores pelo Palmeiras. E temos números do Gabriel Verón desde que saiu do Verdão, desde que estreou pelo Porto na temporada 2022-23. Desde então, 26 jogos, só cinco como titular. E aí, um gol em 26 jogos, quatro assistências. Tem ali a média de minutos por jogo. Fez dois gols pelo Porto B, um nesta temporada. Números bem tímidos, Eugênio. Bem tímidos. Lamentavelmente, porque se esperava muito mais dele. Quando ele sai do Palmeiras, ele estava numa fase boa, até dentro de campo. O que se colocava era que tinha problemas extra-campo, vazou vídeo dele bebendo e tal. Mas, tecnicamente, é um jogador muito interessante. A questão é entender os porquês desses poucos minutos que ele teve lá no Porto. É claro que há outros jogadores, até jogadores de destaque, é um belo elenco do Porto. Mas ele não conseguia quebrar a casca do ovo lá, né? É preocupante, porque a gente sabe que tem potencial. Agora, é um jogador com nível técnico para se destacar no futebol brasileiro de novo, como se destacava no Palmeiras. Resta saber em que condições ele vem, né? Em termos físicos, em termos de cabeça, como é que ele chega para reforçar o Cruzeiro. Tecnicamente, tem bola para jogar e para ser titular. Seria empréstimo, professor. Seria empréstimo de um ano. E eu fico sempre me perguntando, para o Cruzeiro, é bom? Para o jogador, ele ficou pouco tempo. Será que não valeria ele insistir na Europa? O empresário buscar um empréstimo em outro time europeu? Ou vale a pena voltar para o Brasil? Ele tem só 21 anos, professor. Depende do que quer o jogador, da cabeça do jogador. Para o Cruzeiro, é um reforço muito acima, muito acima de todos, na média da era Ronaldo Fenômeno. Esses números ruins no Porto, talvez seja uma boa notícia, porque é isso que viabiliza o negócio. Se ele tivesse bem, o Porto estava vendendo para um gigante europeu, como, aliás, costuma fazer com brasileiros e jogadores sul-americanos, que dão certo. Qualidade ele tem. A questão é a cabeça. O jogador, quando volta, quer repatriado, alguma coisa tem. Ou é a idade avançada, que não é o caso dele. Ele tem 21 anos só. Eu acho o jogador plenamente irrecuperável. Agora, tem uma coisa. O Cruzeiro precisa de mais. O mandorinha só não faz verão. Ah! O Cruzeiro precisa de muito mais. Isso. Ele fica pensando a frase que ele vai... Essa nem precisou pensar muito. Está para nós, né? Como é que é o mandorinha só? O mandorinha só não faz verão. O Cruzeiro precisa de mais que isso. Mas já levantaria o moral. Porque o Cruzeiro acaba de, brincadeiras à parte, acaba de perder o Bruno Rodrigues, né? Para o Palmeiras. Que muita gente fala, ah, mas o Bruno Rodrigues não é tudo. Era praticamente tudo que o Cruzeiro tinha de ataque nesse momento. Ele é um jogador exatamente desse tipo, assim, com essa característica. Da explosão, velocidade, puxar corredor, puxar profundidade, gerar profundidade no time. Agora, tem que conversar com o técnico. Tem que ser o aval do técnico. Tem que ter conversado antes, né? Mas eu imagino que já conversaram. Não, porque a gente estava falando assim, né? Óbvio que ter jogadores para gerar profundidade, olhando para o jogo que o técnico do Cruzeiro, novo técnico do Cruzeiro, gosta de jogar ou que demonstrou que gosta de jogar, a gente falava ontem, ele precisa também de um cara ali na frente. É, esse cara ainda está faltando, ele não será o Verón. Mas que já dá uma levantada no astral do Cruzeirense, dá. O Verón tem uma jogada histórica, que eu imagino que o torcedor palmeirense não esqueça, que é aquela jogada contra o Galo, um jogo decisivo no Mineirão, um contra-ataque que ele recebe pelo lado esquerdo, deixa o Natan... É o Natan? Não, não, ele não deixa o Natan. O Natan tem a bola dominada completamente. Então, ele deixa para trás. É, o Natan entrega a bola para o Verón, que se aproveita e dá o passo para o Dudu. Fazer um gol. Ali, a jogada é muito mais do Natan. Aquele gol que gerou a classificação do Palmeiras foi muito mais um erro do Atlético do que exatamente uma construção. Não, mas teve o mérito do Verón de insistir na jogada. Ok, pressionou. Natural, né? Vai pressionar. Mas se o Natan não errasse gravemente, não teria acontecido. O Palmeiras soube aproveitar o erro do adversário. Mais do que um upgrade, ou menos do que um upgrade, o Verón é o início de um novo ataque cruzeirense. O Cruzeiro tem que refazer seu ataque, isso é claro. Mesma característica do Bruno? É parecida, mas é mais jogador. O Verón é mais jogador que o Bruno. Tem mais qualidade técnica. Tem mais qualidade técnica. Tem mais recurso. É. Ou já demonstrou... Então é um upgrade. Não, é porque o upgrade é em cima do que você já tem. O Cruzeiro não tem um ataque hoje. Eu acho que ele é o começo. Tinha um que saiu, chegou outro melhor, upgrade. É, só que agora precisa compor com o cara que ele apendeu. O homem da frente ali. Você tinha o carro X. Trocou para o carro Y, upgrade. É um upgrade. Só que aí é mais que um carro. Lá na frente precisa mais gente. Não pode esquecer isso. Depois vão cobrar. Ah, o técnico era ofensivo. Era ofensivo. Não dá peça para jogar ofensivamente. Vocês estão muito ansiosos. Não adianta comprar um carro elétrico e não ter veja para botar no carro. Nós estamos falando de um reforço que está para chegar. Não está, não está, não concretizou ainda. E já queremos outro. E vocês já estão cobrando outro. Vocês nem sabem se vem. É, mas precisa vir. Mas vocês estão alertando que precisa, é isso? Mas precisa vir. Mas, Abel, olha só. Você tem razão. Há uma certa ansiedade. E é natural. A torcida está ansiosa para ver, saber quem vai fazer gol no time. Porque sofreu muito ano passado sem alguém que fizesse os gols. Agora, por outro lado, pode ter certeza. Até setembro vai ter jogador sendo contratado. Não só no Cruzeiro, como em todos os clubes. As janelas serão aproveitadas. Isso ainda. Você está mais ansioso ainda? Você está falando em setembro? Eu estou ansioso. Nós estamos em dezembro? O futebol brasileiro agora foram estabelecidas essas janelas que limitaram um pouco a contratação de jogadores. Mas, assim, era um mercado sempre aberto. Estava sempre contratando. Buscar não sei o que é. Eu acho isso ruim. Mas isso é ruim. Isso é uma coisa que tinha que melhorar. O Brasil tinha que se adequar às demais. A falta de planejamento dos clubes. Agora, o que me assusta no caso do Cruzeiro é que se a gente fosse fazer um campinho hoje, daqueles que a gente faz, ali na frente está vazio. Não tem ninguém. Tem o Wesley? Então. Mas, tudo bem. Aí eu vou... Você gosta do Wesley? Aí eu vou voltar. Cadê o centroavante? Cadê o homem da frente? Contra quem o Wesley fez gol em 2023? Não sei. Não lembro. Quase não fez. A torcida xingava ele. Você lembra sempre. Não lembro. Fez dois. Fez dois contra quem? Contra o Santos. Quem não fez? Você sempre lembra. O Wesley é outro de lado também. Não é o cara que a torcida quer. Aquele cara que... Eu imagino que o Ronaldo vai atrás disso. Mas urgente. Se fez tanta falta em 2023, que está acabando, não é possível que em 2024 o Cruzeiro vai começar a disputar as competições sem o centroavante e sem um goleador. Para mim isso era mais urgente até que o técnico. O Cruzeiro tem... Você tem que perguntar para o técnico. Sabe quem já foi centroavante do Cruzeiro? Quem já foi centroavante? Ronaldo Nazário. Sim. Conhecia do assunto ou não? O último grande atacante da seleção brasileira. Matador. O goleador. Foi o último. Ah, o Ronaldo final. 2002. Acho que, primeira coisa, a gente precisava se adequar às janelas do resto do mundo, né? Até para não sofrer como os times brasileiros sofrem em determinado momento da temporada. Um campeonatinho inteiro, pelo menos garantiu. Agora, o Cruzeiro tem o quê? Estadual? Brasileiro? Tem Copa do Brasil também? E Sul-Americana? Pegou também? Não. Não. Pegou. Pegou. Pegou a Sul-Americana. Pegou. Então, são quatro campeonatos. Você precisa de elenco. O Vasco e Bahia não pegaram, não é isso? Você precisa de elenco. A Sul-Americana para o Cruzeiro tem uma questão, talvez, que dê mais importância do que para os outros clubes. O Cruzeiro, que é a labestia internacional, volta a disputar uma competição internacional. Desde o rebaixamento, o Cruzeiro estava alijado de competições internacionais. Então, a Sul-Americana seria importante, não é? Ter uma boa participação, talvez o título. O Naldão podia pensar nisso. O Naldão fenomenal. O técnico vai pensar nisso. Nicolás Larcamona. Larcamona. Sim? Sim. Correto? Porque ontem você falou Largamão. É fácil para aprender, entendeu? O Larcamão não. O Larcamão não. Temos o Larcamona falando? Então, vamos lá. Novo técnico do Cruzeiro. Olá, Naciona Azul. Les quero contar que estou muito motivado e muito contento com a oportunidade de treinar este clube gigante. Les aseguro mucha pasión, mucho trabajo e mucha dedicación para que tengamos todos juntos um gran torneo. E, bueno, contarles que estou fechado com Cruzeiro, estou fechado com La Bestia. Saludos. Parece mais jogador que técnico. Eu tenho 39 anos. Jovem, né? Mas, não, se for para escolher um para jogar, chama o Ronaldo, porque ele, como jogador, não foi essas coisas, não. Ele conseguiu, né? Ele era filho do Nuevo Chicago, um time pequeno da Argentina. Segue a linha ao Cruzeiro, que vinha mantendo de técnicos estrangeiros, primeiro, com exceção do Zé Ricardo, e sem ir atrás de grandes nomes, de grife, às vezes técnicos que, para nós brasileiros, não estão conhecidos, como era o caso do Pesolano, do Pepe... O Abel Ferreira. Sim. Mas estou falando especificamente do Cruzeiro. Ele segue a mesma linha? Eu acho que ele retoma a linha. Ele tinha meio largado a mão disso, né? A experiência Zé Ricardo foi fora da curva. Um desespero. Foi fora da... É. Também, no meio do caminho, tinha que consertar o pneu do caminhão andando, né? Ele retoma uma linha que, na minha opinião, era a melhor linha. O Pesolano fez um belíssimo trabalho. Um trabalho muito bom. O trabalho do Pepa, para quem não está no dia a dia do vestiário, era ótimo. Eu não sei o que aconteceu ali, que virou o fio, mas pelo que a gente via. O time entregava desempenho, um desempenho limitado, é verdade, inclusive pelas questões de ataque, né? É, limitado pelas condições e material humano que tinha, né? Também deu tudo errado lá na frente, né, Nath? É. Todas as tentativas com o gibagô, com o ceifador, olha o que se queimou de nome ali. E a linha, eu falo também, a linha em estilo de jogo. O Eugênio destacava ontem que ele é um bialcista. É, um praticante do futebol ofensivo. Eu acho que ele é um pouco mais agressivo numa questão ofensiva do que os demais. Óbvio que a gente vai falar do quanto o Pesolano fez na Série B, de como foi espetacular aquela Série B, que dá o título e o acesso e a volta à Série A, mas eu vejo o Nicolás um pouco mais agressivo nessa questão, da intensidade e da proposta de jogo ofensivo. Precisa ver se vão dar ovo pra ele fazer o melete, né? Porque ele não é mágico. Gabriel Verón já é o início. Então, um belo ovinho. Não é? Já tem um. Volta mais. Não estamos a Páscoa, mas é um belo ovo. É gozado que ele foi a opção D do Cruzeiro. Se você colocar na ordem, o Cruzeiro falou em três nomes antes. E eu acho que ele, do ponto de vista da ofensividade, que é o que esse time precisa hoje, ele é o mais próximo da necessidade do Cruzeiro que todos os outros. Que mesmo o Gago, que mesmo o Milito, que mesmo o Carpini, que não seria o Carpini, talvez seria o... Carpini é outra característica, né? E o que teria mais motivos para defender o emprego defensivamente, né? Então, nesse sentido, acho que o Cruzeiro acertou. Acabou acertando por Linhas Totes. É claro que é um técnico ainda inexperiente, né? Jovem. A adaptação ao Brasil.